Música Cinco milhões de goianos estão em condições de votar nas eleições de outubro. Até lá, partidos e candidatos têm muitos prazos a cumprir. Dia 30 agora, na segunda-feira, apresentadores de rádio e TV que vão concorrer devem sair do ar. Na outra semana, a partir de 6 de julho, agentes públicos não podem contratar nem demitir ninguém. Pré-candidatos não podem participar de inauguração de obras de governo. Os partidos fazem as convenções para definir candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto. As coligações entre os partidos também são feitas nesse período. Até 15 de agosto, as candidaturas têm que ser registradas na Justiça Eleitoral. E no dia seguinte, 16 de agosto, os candidatos estão liberados para pedir voto. No dia 30, começa a campanha no rádio e na TV, que vai até 3 de outubro. A partir de 21 de setembro, candidatos não podem ser presos a não serem flagrantes se cometerem algum crime. E a partir de 1º de outubro, o eleitor também não pode ser preso, a não ser, claro, se for flagrado em ato criminoso. O primeiro turno é no dia 6 de outubro. O segundo, no dia 27. Só três cidades de Goiás podem ter segundo turno. Goiânia, Aparecida e Anápolis. São os municípios com mais de 200 mil eleitores no Estado. E sobre esse assunto, a gente conversa com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Goiás, Vandir Alain, mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite, Nayara. É vice-presidente. Vice-presidente, ok. Tá bom. Boa noite. Mas manda do mesmo jeito, né? Assim, a gente serve da mesma forma. A gente viu aí que tem muitos prazos, um deles se refere muito a o que pode ser considerado propaganda política, né? Fora do prazo. E a gente vê muito nos carros aqui pela cidade, aqueles plásticos dizendo, eu estou com fulano, eu amo fulano. Enfim, isso já é propaganda ou não é considerado propaganda? Não é considerado propaganda ainda, Magno, porque nós instituímos a partir de 2015 o regime jurídico de pré-campanha, né? Na pré-campanha eu posso fazer menção à candidatura, posso falar do meu projeto, posso me apresentar enquanto pré-candidato sem que isso configure nenhum ilícito. E rede social? Desculpa, mas não é propaganda? Não é uma coisa assim, disfarçada, mas propaganda? Porque não é para ser disfarçado, é para ser escancarado. Nós tivemos uma redução do prazo, do período eleitoral de 90 para 45 dias. É quase impossível que alguém se faça conhecido em tão curto intervalo de tempo. Então a ideia é essa mesmo, é de se apresentar. E nas redes sociais, na internet como um todo, principalmente nas redes sociais, nas plataformas, existe uma diferença ou não? A fiscalização também é muito grande e tem que cumprir da mesma forma. Nayara, as redes sociais, elas são o ambiente da liberdade para o discurso político. Esse foi o objetivo da justiça eleitoral, o objetivo do legislador quando instituiu a pré-campanha. Porque em tese é algo acessível a todo candidato, independente do seu poder econômico. Mas tem que obedecer as mesmas regras, não pode haver pedido explícito de votos e também não pode haver anonimato. A pessoa pode colocar o discurso político, mas assumir o conteúdo do discurso. Agora, por enquanto, até 16 de agosto, o candidato é pré-candidato, na verdade. Então ele não pode pedir voto, ele não pode sair na rua, distribuindo Santim, por exemplo, abordando as pessoas na rua e pedindo voto. Não pode, isso não pode. E não pode por quê? Não pode porque a própria lei, quando ela instituiu a pré-campanha, ela disse, não configura propaganda eleitoral antecipada. A menção, a candidatura postulada, a apresentação dos seus projetos. Só que ela faz a ressalva, desde que não haja pedido explícito de votos. Então o pedido de voto, ele fica ressalvado lá para o dia 16 de agosto, que é quando efetivamente começa a campanha. Mas qual é o sentido disso? O que o legislador quis com isso? O sentido é exatamente esse. Como houve uma restrição do tempo de campanha, criou-se essa alternativa para que aquele que postule uma candidatura, ele se apresente para o cidadão. Porque senão só aquele que tivesse uma exposição de mídia, através de um cargo ou através de alguma outra atuação, conseguiria alcançar o eleitor. Então, por exemplo, esse pré-candidato, que inclusive já se colocou como pré-candidato, ele pode fazer um churrasco do fulano? Ah, vou fazer aí um churrasco, um comidão, um evento com o nome dele. Como que a justiça vê isso? Não pode porque a máxima é o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Na campanha ele não poderia fazer uma distribuição de alimento ou de qualquer outra... Ou uma festa, né? Uma festa, qualquer evento assim. Então, se ele não pode na campanha, ele não pode também na pré-campanha. E ele não pode por quê? Porque a própria lei, ela estabeleceu os limites. A lei estabelece o que é permitido na pré-campanha. E um desses limites é o que você não pode fazer lá, quando você foi efetivamente candidato, você não pode fazer aqui enquanto você é pré-candidato. É porque se caracteriza abuso econômico? É, isso pode vir a considerar o abuso de poder econômico. Não configura a compra de voto, porque o elemento essencial nuclear da compra de voto é a existência de candidatura. Então, só há compra de voto a partir do registro de candidatura. Mas mesmo não sendo compra de voto, pode ser abuso de poder econômico. Mas dentro desse assunto também, o que caracteriza compra de voto? Porque quando a gente fala compra de voto, a gente tem a sensação de que a pessoa vai lá, paga pelo voto com dinheiro, mas não precisa ser assim. Não é só isso. O churrasco pode caracterizar? O churrasco em si, ele é um benefício indireto. A compra de voto é doar, prometer, oferecer qualquer bem ou vantagem em troca do voto. Então, se eu tenho um cidadão que vem e me pede determinado produto, a dentadura, a tradicional dentadura. Rapadura também. Ficou comprovado que ele deu. É, e aí não precisa ter nem o pedido de voto nesse caso, basta o fim especial de agir. Naquela circunstância ali, entregar aquele bem era só para isso, era para obter o voto. Ainda que não tenha o pedido de voto, pode configurar a captação ilícita de sufragio, que é a compra de voto. E a justiça, para fiscalizar isso, porque tem muita gente que deve tentar, né, dar um jeitinho nisso, um jeitinho brasileiro. A justiça conta com a, na verdade, a denúncia da população do eleitor, né, que pode fazer foto, uma denúncia anônima. Exatamente. Ninguém compra voto em cima do trio elétrico, né. A compra de voto é numa relação ali mais intimista. Então, sem a denúncia de quem sofreu esse assédio, é quase que impossível chegar nele. Só que nós tivemos uma mudança substancial agora pelo TSE, que foi a vedação da utilização da gravação ambiental clandestina para poder fazer a prova da compra de voto. Ah, não pode filmar escondido? Poder pode, não vai ser válido como prova. Qual que é a ressalva disso? É a captação de imagem num ambiente público, onde não haja ali uma expectativa de privacidade entre quem está conversando. Muito bem, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedor. Boa noite. Foi um prazer, Magno Nayara. Muito obrigada. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Boa noite. Logo depois tem Rainha da Pérsia e Gênesis. Uma ótima noite para você.